24 de janeiro foi o dia que eu nasci Dia 15 de janeiro eu renasci dentro de mim Reconstruí minha vida, pra te dar uma vida Se existe um problema, você é a melhor saída Diversos Freelipe, Freelipe começa! Quem quer botar a minha boa, grita SANGUE! SANGUE! Isso mesmo! Wow, 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 wow! Pode pôr, pode pôr, pode pôr Vou rimando agora, meu mano, você se atreve Sua peita da Kik Silver, você na batalha Não sei pra Kik Sever Só que eu já vou rimando agora, no detalhe Não é Kik, Felipe na batalha é punchline Tá entendendo a diferença, não é soco, não é chute Porque rimando agora, você não compra o que chute Só que eu já vou rimando, você não é MC Só porque você tá desfilando com o seu novo boot Mas tô ligado, mano, agora esse é o fato Kik Silver, Kik Sever, 404 é o erro Então presta atenção, eu vou fazer na rima Pesada, é precisão Calma, segura a respiração Tem contagem mesmo? Então é contação Presta atenção na contação, pois eu sou rap amador Contação de contabilidade, hoje eu contador 404442 Na verdade, bonde e companhia, você perde hoje, não perde depois Tá entendendo, mano, o que eu já vou fazendo agora? Na proposta, você é um idiota Idiota, mano, agora o freestyle é Loki O jogo da vida e você é um cão, Spock Spock Nokes, mano, porque hoje você serve Tranquilo, pega a mente, a água, então vir ou leve Jogo da vida na batida, a verdade nua e crua Joguei o jogo da morte e me tornei dono da rua Tá entendendo a diferença, agora se situa Eu tô fazendo a minha e você não cumpriu com a sua A sua, a minha rima é treta Lutador de rua, tô déficit em vendetta Então tira as vendetta, então nunca se venda Pois a minha rima é pesada, não vai gerar imposto de renda É o efeito, na verdade não é vendetta Felipe Mohamed Ali, você vai perdendo a borboleta Por isso é efeito, agora você é um sujeito Você perdeu porque o Felipe Racionais, que é muita treta É, muita treta, se liga que eu vou falar A minha mente é pesada pra balar Você vai ver como eu faço improvisado Berteflá e salto na rima, você pokebola baseado E aê, vamos lá Barulho, 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 barulho Filipe, Filipe, Filipe Milhouse Segunda plateia do Felipe, jurados 3, 2, 1 1 a 0, Felipe Milhouse terminou, começa Soltando a DJ E aí, primeiramente antes do Vite Virar Levanta a mão geral, mano Você está à vontade mesmo, mano? Boa noite pra mim Satisfação 40028922, nesse verso eu te desconta Porque na batalha é flow, maísa Então a ideia é monstra Porque cê já não demonstra Cê sabe que eu não sei fazer o flow Mas tô tranquilo, pesado da hora Porque é saia de slow, mano Ó, Freelipe Like, Freelipe Like Mano, agora eu vou fazendo papo reto Freelipe Like, Freelipe Dislike E agora você é um Freelipe Neto Então, presta atenção Se liga agora que eu faço uma improvisação Você tá com a análise Z Mas agora eu posso rimar de A Z Fazer a presenção Cala sua boca, minha mano Você não encaixa no vídeo Na verdade, se a Maísa se perde Agora vai fazer um tweet Tá ligado no YouTube? Eu já vou rimando, não é o Freelipe Neto Porque o Freelipe já vai chegando Agora matando esse inseto Cê sabe por que? Falou do Felipe Nelo Tá ligado? Eu vou falar pra tu O Felipe é Felipe Smeite Você é irmão, mano Vai tomar no seu clu Tá entendendo a diferença, mano? Que eu já vou rimando A gente te ataca Nem vou falar da faca Eu tô jovem maca Jovem maca Mas eu vou falar Que a batalha é respeito Mano, como você é sem educação Não manda tomar no cu Toma no conceito Então, presta atenção Porque é ideologia Porque o povo tá seguindo tal responsa Pela azonça Então segue a demagogia Cala a boca, mano Cê tá ligado? Que eu já vou rimando Você é um cuzão Vou mandar tomar no cu Isso é rap e sujeira Cê tá ligado, mano? O bagulho é liberdade de expressão Cê tá ligado, mano? Que eu já vou rimando Agora você não encaixa na batida Você fala que você é um underdard Falavrão na letra Vendo em casa E diga Tudo bem, mano Eu vou fazer naquele verso Mais bolado Não dá batalha Agora, agora Predomina Eu vou mandar você tomar no cuscuz E vou desperdiçar você igual milharina Então, presta atenção Que eu vou falando pra você Que a batalha para Porque é salvador Do pequeno jacarajé E hoje vá Tapa na cara Acarajé Não, jacaré Você da migué Porque eu já vou rimando Mamando, não é mané? Cê quer falar logo do cuscuz Eu já vou rimando Agora vou falar Felipe tá tipo o Sazon Temperando o beat Esse MC na panela Eu vou cozinhar Tudo bem, mano Você falou que é Sazon Perante a rima agora É no microfone Porque na batalha Você é canto de churrasco Você tem peras mina E os outros come Suave Agora eu vou falando pra você Tá ligado, meu mano É porque na ideologia Hoje eu tô pesado Nessa rima agora eu vou falando Abaixando seu calão Tá ligado Que eu já vou rimando Mano, você é um reto de aborto Na verdade o bagulho não é Sazon Cê não venceu Porque não saiu da sua zona de comporto Tá entendendo Que eu já vou rimando Meu mano Eu já vou rimando Você é um cusão Você fala O baixo, o calão E depois ainda reclamam Falo de mina E eu que falo é palavrão Terceiro 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 Vai! Juradas Três Dois Um Terceiro round É família Calma Tudo bem Agora eu vou chegando Na batalha Solta na rima Agora é refrão Você tá de Real Madrid É Eurocopa É pique batalha Cê perde o coração Porque é copa Pique as mano Cê sabe que na batalha Pega trilha Porque a Ays É pique da minha mente Minha mente formulou uma manilha Feita do real Meu mano Cê tá ligado Que eu não deixo pra depois Não espero que CR7 Verso Porque na batalha Mandou dois Que eu já vou rimando Mano, você tá ligado Eu rimando Agora eu já te espanco Você é CR7 Filipes e Dani Você que vai assistir do banco Mas tô suave Minha rima é pesada Da hora É pique, B ou leve É porque o CR7 Faz o produto E pra bater Eu serve Sabe na batalha Agora mano Cê sabe que na batalha É pique desdém Então eu vou limpar sua mente Então hoje eu sou O seu clear man Cê tá pancado Meu mano Que eu já vou rimando Aqui na parada Pra bater Cê serve Cê serve Pra apanhar Boa E lidar de saco De pancada Só Que eu já vou rimando Mano Agora você é um cuzão Não foi num bailão Porque cê não foi num balão E por isso na batalha Cê toma um pancadão Toma um pancadão Mas agora eu vou falando Até pra você Porque eu sou forma de pão Quanto mais cê bate Eu vou crescer Então Presta atenção Porque na batalha É só questão de momento Na batalha É só fomentar E eu vou fomentando E hoje eu sou femento Cala sua boca Meu mano Que eu já vou rimando Verso que é pesado Vou bater pra você crescer Cê não é chapacante Porque seu forno Já tava desligado Por isso que não cresceu Eu já vou rimando Agora apago de louco Vou te meter fogo E agora cê tá ligado Meu mano Aqui pra mim Você é um cuzão Não sou um cuzão Eu vou fazer na minha batalha Na batalha sou MC E agora eu trago um enredo Pode me jogar no forno Porque eu volto em torno E eu sou a Abdi Nego Diferente de você Cê sabe na batalha Que você já dá palha Pois ou um A medalha é escupida Nessa é escupida E mano agora cê paga o de louco De você eu tenho dó Eu sou joeldo Que você tira de mim Deus me empada em dobro Tá entendendo a diferença Cê tá ligado meu mano Esse é mané Você deu o migué Você pode me desafiar Não conto com sorte Eu conto com fé E palmas pra essa batalha família Tá todo mundo quietinho Ouvindo as rimas Meus moleque Tá destrinchando Meu freestyle aqui Caralho Cê é louco Técnica flow mano Tá porra Vamos lá Barulho para as rimas Dormiu Rose Frilipe Jurados Três Dois Um Frilipe Próxima fase E aí E aí